Fala galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, só tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que esse daqui é um vídeo com meu amigo Cavaleiro. Eu apresentei ele aí no início do vídeo e tal, tudo mais, mas eu queria pedir pra vocês darem uma força no canal dele, ele tá voltando com o Minecraft agora. Então dá uma passada lá no último vídeo dele, comenta aí, sei lá, alguma coisa. Enfim, ele postou um vídeo comigo lá de HG lá no canal dele, então dá uma passada lá, vou deixar o canal dele e o link do vídeo de HG comigo na descrição. Pra quem sempre pede HG aqui no canal, pede pra mim voltar e não sei o que, dá uma olhada lá pra vocês verem. E se vocês deixarem bastante like nesse vídeo, eu e ele vamos gravar um HGzão, beleza? Então bora tentar bater aí, sei lá, uns 2 mil likes, eu sei que é bastante like, mas não custa tentar, né mano? Se nós conseguir bater, eu posto quando bater, beleza? Então é isso, bora lá, tamo junto, um beijo na bunda e vamo lá. Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui junto com o meu amigo Cavaleiro. E aí rapaziada, eu tenho que vir ali, tchau, valeu, tô junto, deixa o like no vídeo. Tu vai aonde, mano? Que isso, mano, cara do nada, sai do meu vídeo. Enfim galera, hoje a gente tá aqui no Red Sky, porque o vídeo de hoje é um desafio, Cavaleiro, vai ser o maior desafio de toda a minha vida. Eu não sei se eu tô preparado. Será que você consegue, mano? Eu acho que você consegue, hein cara, você é um cara bem calmo. Eu não sei se eu tô preparado. E é o seguinte, o desafio de hoje vai ser basicamente a gente jogar aqui no Red Sky, a gente vai jogar no modo duplo aqui no Sky Wars. E a gente não pode passar raiva, a gente não pode falar coisas ruins do servidor. A gente só pode distribuir amor a esse vídeo ao Red Sky. Eu, 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 fale, fale uma mensagem bonita pro, pro servidor do Red Sky, fale aí. Meu amor por esse servidor é tão bonito. Que ele transcende o meu personagem, entra nos outros personagens e eles ficam tão felizes e tão leves que eles simplesmente voam, entendeu? E eu acho isso incrível. Eles voam. Tá, então vamos pras partidas depois dessa linda mensagem ao Red Sky. Eu acho que isso não foi uma indireta para os hackers que ficam voando aqui. Eu acho que ele quis realmente dizer o que ele disse. E aí? E aí, tudo bom? Tudo bom? Tá feliz? Eu tô muito feliz porque eu tô jogando no Red Sky, no mapa chalé, que é um dos meus mapas mais queridos e adorados de... Meu Deus do céu, que delícia. Não sei nem o que dizer, entendeu? Estou transcendendo de felicidade. Ó, já vou colocar aqui o negócio, já vamos pro meio, porque a gente aqui não quer passar raiva, né? Então a gente tem que pegar o meio primeiro. Ó, speed, dropei enderpeel. Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Vou matar um cara na flash, hein? Vai pro meio! Aqui o esquema vai pegar o meio, aqui o esquema vai pegar o meio. Já dropei aí no seu pé. Peguei uma sharpie 1. Preciso de drope, hein, cara? Ai, voltei pro bloco. Tá tudo bem, é normal. Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Mano, por que você tá sem armadura? Você é doido? Não tinha lá pra mim. Aí, drope... Vai, vai, vai! Mata esses caras, mata esses caras. Aí, moleque, let's go, let's go. Sem passar raiva, sem passar raiva, porque a gente é bom. Calma aí, calma aí. Ó, ó, ó. Ó o combo que eu dou, cara. Cuidado que tem um homem atrás. Vai, homem. Já foi. Boa, já foi outro. Que cara voando. Que cara voando? Ô, beleza, esses que eu gosto. Esses que é meus amigos. Vixe, mano, que isso? Vem. Matei. Boa. Já vai esse daqui também. Que isso? Vixe. Já foi. Passa no carro, passa no carro. Aqui, 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 ó. Pega minha calcinha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não é que é divertido. Vixe, eu não consegui pegar a poção porque ela agou. Eu jogo, pronto. Pera aqui, ó. Relaxa que eu tenho uma habilidade que quando eu quebro o bloco eu ganho maçã. É sério isso? Maçã? Essa maçã que eu tô comendo aqui? E relaxa que eu só tenho dois enderpeel. Quer um pouco? Toma seis. Meu Deus do céu. É divertido jogar no Red Sky. Uau. Adoro. Muito legal. Olha aqui. Amigos pra gente enfrentar. Joga enderpeel neles. Venham, amigos. Vamos nos enfrentar. Pou. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Toma, toma. Ah, e aquele cara ali tem maçã? Ah, você nem fez isso, né, cavaleiro? Você quase me matou, tio. Ali, o cara tá lá ainda. What the fuck? Esses caras é meu sub. Mata eles. E eu tô fazendo exatamente isso. Vem. Vem, amigola. Vem, amigola. Vem, amigola. Vem, amigola. Vem, amigola. Corre não, tio. Ai, me suicidei. What the fuck? Ah, não, véi. Você é nub? Aparentemente eu sou. Morri. Caraca, véi. Esse cara aqui tem muito ovo. Não é possível. Valeu. Cara chato. Mano, olha a diferença de matar um VIP e matar um cara normal. Não querendo reclamar e... Né? Descumprir. Esse aqui tá incrível. Não, tá muito da hora. Meu, rachando aqui. Rachando aqui, Kaká. Rachando. Cadê o homem? Eu tô com oito enderpeels mais dezesseis. Uau. Um amigo. Ah, ele tem Vanessa. Não morre não, hein, bicho. Não, pô. Tenho... Tenho muita maçã. Relaxa. Mano, com os caras que não tem VIP evapora, tá ligado? Com o naminho. Mano, já ganhamos a primeira partida. Já está muito divertido. Dá uma risada aí de diversão. Caralho, você parece uma galinha, tio. Você é igual uma galinha. Olha que legal, o cara voando. Olha que legal. Cuidado, rapaz. Que divertido. Meu Deus, eu tô me divertindo muito, meu. Então, ai, meu Deus do céu. Que diversão. Vai, enderpeel, por favor. Ah, que divertido. Três, quatro. Calma aí. Opa, que bom. Nossa. Opa, que coisa boa. Eu não sei nem o que falar quando esse tipo de coisa acontece. Aí, ó. Pega aí seus bagulho. Ó, vou colocar um bagulho aqui. Pula aqui nesse bagulho. Chega aí. Pula aí, tem um cara aí. Cuidado. Tá de boa. Ó, drope enderpeel. Drope enderpeel aqui atrás. Pega. Pegou, pegou, pegou. Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Por quê? Ah. Nossa, que bom que está sem lag o servidor que eu amo. Eu adoro jogar lagado. É muito divertido e legal. Eu tô achando... Tá achando legal a experiência? Morreu. Boa. Morri, achei a experiência. Tá curtindo a experiência? Eu tô adorando, mano. Tá achando incrível essa experiência aqui. Vamos lá. Uhul. Tem uma pessoa aqui com dois corações. Matei. Valeu. Era um MVP. Era um MVP. Foi esse cara que me matou. Uau, esse cara está com uma Vanessa. A arma que dá mais dano do que qualquer coisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega os itens. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar o potencial. Beleza. Você tá calmo, mano? Eu tô calmo, hein, mano? Eu tô calmo. Eu tô bem calmo. Eu tô adorando jogar aqui. Eu tô muito calmo, mano, com esse servidor aqui. Falta eu e mais dois. Oh, ai. Que legal. Que legal. Cara, eu tô emocionado, cara. Eu tô muito hypado aqui pra sua vitória nesse servidor, entendeu? Entendi. Que isso? O cara só voou. Falco que tem Vanessa. Matei. Boa. Ah, meu Deus, meu Deus. Ai. Que espada que esse cara tinha? Sharp 1 também, véi. Vai dar ruim isso. Falou que eu vou dar boa. Matando todo mundo. Vai dar ruim isso. Não vai dar boa. Vem, amigão. Ai. Ah, o cara tem a Vanessa. Não tem o que fazer. O cara só não vai tomar dano. Beleza. O bom é que eu tenho pouca maçã em Enderpearl. Só tenho 15 Enderpearl. Nossa, você tá... Não, você tá no Enderpearl, entendeu? Eu sou homem das Enderpearl. Vem. Vem. Vixe, vai cair. Cuidado, hein. Não, tá de boa. Por que o Enderpearl não foi? 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 Eu joguei. Eu cliquei com o botão direito. Eu soubeu. Que bom que é jogar nesse servidor que Enderpearl não vai. Eu amo jogar aqui, velho. Nossa, cavaleiro. Me dá um sal de frutas. Eu tô passando mal. Calma aí. Vou lhe pegar. Já volto. Ih, mano. Não deu pra fazer, não. Acabei de tomar um aqui, entendeu? Nossa. Preciso de um chá de camomila. Não, até agora você se estressou. Eu não. Suave, hein, mano. Você é louco. Eu tô calmo, hein, mano. Tô adorando. A experiência é muito boa, entendeu? Você tá se divertindo? Eu tô me divertindo bastante, velho. De verdade, assim. Eu acho que eu tô rachando o bico. Tô adorando, tô adorando. Uma delícia esse servidor. Aí, lagodino. Opa! Beleza. Aí, agora sim. Vixe, eu fui lá no VOD e voltei, mano. O que aconteceu? E aí, beleza? Passou por uma experiência astral? É, eu tô aqui meio desnorteado. Não, tá tudo bem. Vamos lá. Vamos que vamos. Tô. Joguei aí o Barag Knight. Eu tenho Enderpeel aqui. Opa, peguei uma Vanessa. Peguei uma Vanessa, peguei uma Vanessa. Pega aqui, pega aqui, Enderpeel. Tem um cara voando, tem um cara voando. Pega Enderpeel. Não, relaxa, porque é o VIP. Ferrou. Eu vou pro meio. A minha Enderpeel não foi. Que beleza. Eu perdi a Enderpeel e ela não foi. Nossa, que... Eu não consigo jogar. Eu tô com pouca vida. O que que acontece? Eu só tomo um tapa e morro. Não, é assim mesmo. É porque você não tem VIP. E eu vou morrer de novo. Porque a minha Enderpeel não foi de novo. Meu Deus, a minha Enderpeel foi. Não, não, não. Eu errei. Eu errei. Ai, que beleza. Que maravilha. Calma, ó. Calma, respira fundo, ó. Não, olha aqui. Não, não, não. Saca como o servidor não é pay to win. Olha ali no lado direito o rank de quem mais matou. Só os VIP mataram. Só o Jarduzinho, né, mano? Bando de privilegiado, burguês safado. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Cavaleiro tenha gostado da experiência dele aqui no Red Sky. O Cavaleiro ficou bastante tempo sem jogar Minecraft. Inclusive, passe no canal dele. Ele tá gravando o vídeo. E vai gravar uns vídeos comigo. Jogando aqui comigo nesse servidor bom. Você vai aonde, mano? Você gostou? Você gostou? Você gostou de jogar no Red Sky? Cheguei, cheguei, cheguei. Tá, eu tô chegando. Então, mano. Fala. Não, não faz isso. Não faz isso. Eu gostei da experiência desse servidor, cara. Você não gostou? Fenomenal. Eu não gostei. Eu achei fenomenal. Ah, que bom. Ah, gostei tanto que tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.